Como podemos avaliar a inteligência? É possível dizer que uma criança é mais ou menos inteligente que outra? Você já ouviu falar dos testes de QI? Tirou uma nota baixa nesses testes? Fique tranquilo. Einstein, o criador da teoria da relatividade, era considerado na infância como alguém mentalmente lento. Acredita? E o que dizer de Beethoven, consagrado um dos compositores mais influentes e respeitados de todos os tempos, mas que quando começou a compor, seu professor falava que ele era um fracasso. Pois é. No programa de hoje nós vamos conhecer a teoria das múltiplas inteligências e como podemos estimular as habilidades de cada criança. Vem comigo conhecer e aprender. No conhecer de hoje, vamos aprender um pouco com o psicólogo Howard Gardner e sua teoria das múltiplas inteligências. O trabalho da escola desenvolvendo as habilidades inatas da criança na educação infantil. E os avanços e desafios de uma educação que considera todos os talentos de uma criança sem classificá-los como mais ou menos importantes. Sim, aqui você pode conhecer e aprender. Música Desde o momento em que uma criança começa a perceber o mundo ao seu redor, ela já é capaz de desenvolver sua competência simbólica. No início do século XX, pensou-se em mensurar a inteligência identificando e separando crianças com algum retardo de outras ditas normais. E assim, Alfred Binet criou o primeiro teste de inteligência, base dos atuais testes de QI. Este método, que avaliava apenas a linguagem e a matemática, foi posteriormente questionado por Howard Gardner, que considerava a inteligência lógico-matemática como apenas uma das possíveis habilidades de um indivíduo. E a partir dessa ideia, ele formulou a teoria das múltiplas inteligências. Música A teoria das inteligências múltiplas nasceu com o pesquisador Howard Gardner, ele é médico neurologista. Ele formulou um grupo de pesquisa na Universidade de Harvard, intitulado Projeto Zero, que eles queriam descobrir como que nascia e desenvolvia o potencial humano. Música Psicólogo construtivista, Gardner foi bastante influenciado por Jean Piaget, autor da teoria cognitiva. Ele é considerado pós-piagetiano, porque ele parte dos estudos de Piaget, sobre o desenvolvimento linguístico, lógico, matemático, mas ele amplia a visão dele, porque ele identifica que o ser humano tem múltiplas linguagens, múltiplas inteligências, múltiplos dons, que ele chama também. E que a nossa sociedade acaba priorizando a linguagem matemática e a linguagem oral escrita, pela própria cultura mesmo que nós temos, e menospreza os outros potenciais que muitas crianças, que todos nós temos. Para Gardner, a inteligência não é uma capacidade única, generalizada, não. Para Gardner, a inteligência é a capacidade de resolver problemas e elaborar produtos de acordo com o meio em que a pessoa está inserida. Por exemplo, engenheiros, marinheiros, eles têm uma habilidade espacial muito mais desenvolvida, porque o seu meio, a sua função, ela exige mais do que uma outra profissão, do que um outro serviço que é prestado para a sociedade. Tendo em mente a complexidade do ser humano e suas diversas capacidades, Gardner pesquisou e fundamentou sua teoria, identificando várias habilidades do ser humano. Inicialmente, Gardner, ele estudou sete inteligências, mas essas inteligências, elas já se ampliaram com a evolução científica. Eles vão estudando e vão descobrindo mais. Ele começou estudando a inteligência linguística, lógico, matemática, depois musical, sinestese corporal, espacial, intra e interpessoal. Maria Clara Gama, doutora em Educação Especial pela Universidade de Colúmbia, classifica essas inteligências da seguinte forma. Linguística Sensibilidade para os sonhos, ritmos e significados das palavras. Habilidade dos poetas Musical Discriminação de sonhos, habilidades para compor, sensibilidade para ritmos, texturas e timbre. Habilidade dos músicos Lógico-matemática Padrões, ordem e sistematização, facilidade para contar e fazer cálculos matemáticos. Habilidade dos matemáticos e cientistas Espacial Capacidade para perceber o mundo visual e espacial, manipular formas ou objetos mentalmente. Habilidade dos artistas plásticos, engenheiros e arquitetos. Sinestésica Coordinação motora Habilidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso do corpo. Habilidade de atletas e atores. Interpessoal Habilidade para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Habilidade de psicoterapeutas e professores. Intrapessoal Habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos e ideias. Observada através das outras inteligências. Hoje esse ciclo já ampliou. Nós temos inteligência naturalista, inteligência pictórica, uns até dizem inteligência emocional que foi uma outra ramificação que saiu das inteligências múltiplas, que é o Daniel Goleman que preconiza a inteligência emocional. Não existe nada de mágico na palavra inteligência. Eu a escolhi intencionalmente para entrar em controvérsia com aqueles psicólogos que consideram o raciocínio lógico ou a competência linguística como estando num plano diferente da solução de problemas musicais ou da aptidão corporal sinestésica. Colocar a lógica e a linguagem em um pedestal reflete os valores da nossa cultura ocidental e a grande importância dada aos conhecidos testes de inteligência. Uma visão mais holística considera todas como igualmente válidas. Chamar algumas de talento e outras de inteligência revela este preconceito. Chame todas de talento, se desejar, ou as chame todas de inteligência. Essa teoria é biopsicológica e tem um olhar antropológico também. Por quê? Porque todos nós temos as potencialidades, mas elas são desenvolvidas ao longo do tempo e ao longo do meio que nós estamos inseridos. O meio é que faz desenvolver e a escola nada melhor que esse espaço físico que pode desenvolver através das atividades pedagógicas os potenciais que a criança traz. A nossa escola vem junto com a proposta da educação infantil, produzida pela própria Secretaria de Educação Municipal, onde a gente trabalha as interações e as brincadeiras. E dentro dessas interações e brincadeiras, nós aplicamos todas as inteligências múltiplas. A questão da música, da poesia, do movimento, da oralidade, da expressão corporal. Para identificar as habilidades de uma criança, o corpo docente da escola precisa exercitar constantemente a prática da observação do comportamento e das ações deste aluno nas atividades diárias. Porque às vezes o pai não observa que aquela criança tem talento, possibilidade no esporte, na dança, na inteligência linguística, na inteligência... Tem crianças que falam super bem. Você já observou? Tem crianças que escrevem super bem. Muitas vezes só não é visto, colocado no processo, é menosprezado. E aí acaba matando um futuro político que possa fazer diferença na sociedade, acaba matando um escritor, um drumô novamente. Eu costumo ir em todas as salas, observo muito as crianças e a gente passa a perceber que elas vêm tendo um resultado, a partir do momento que as professoras vêm trabalhando com essas inteligências, que é surpreendente para a gente. Para encerrar o nosso dia, o nosso ajudante do dia. Quem é a nossa assistida? O que é? Fizemos uma tarde chamada? Sim. Muito bem. Sim. Vamos ao redor. A professora nos contou que Luiz Miguel era um aluno muito tímido, mas que através das atividades pedagógicas, vem socializando e participando das aulas. A gente precisa dar a oportunidade para que elas possam trabalhar e desenvolver cada uma a sua habilidade. Nós temos crianças aqui que conseguem falar muito bem, a questão da oralidade, que era muito tímida e hoje consegue se expressar muito bem. Então tudo isso é trabalhado. Abelha. Que letrinha que começa a abelha? Escolher a bobole. B. Escolher o dinossauro. B. E você? A foca. Roca. Roca. S. Gardner sugere ainda que as habilidades humanas não são organizadas de forma horizontal. Ele propõe que se pense nessas habilidades como organizadas verticalmente, e que ao invés de haver uma faculdade mental geral, como a memória, talvez existam formas independentes de percepção, memória e aprendizado, com possíveis semelhanças entre as áreas, mas não necessariamente uma relação direta. Dessa forma, o professor em sala de aula precisa ser estimulador, diversificando a metodologia, a fim de que o aluno se identifique com a habilidade que ele tem. O professor entra como papel de mediador, mediador no sentido também de despertar e de desenvolver aquela habilidade daquela criança. Aqui no Sememora do Céu nós temos crianças especiais, nós temos crianças que são autistas, e que a gente observa que elas têm habilidade para certas coisas. Nós temos uma criança do maternal, por exemplo, que ainda não tem o diagnóstico exato do autismo, mas ela vem sendo acompanhada pelo médico, pelo neuro, e junto com a professora, e o papel da escola é esse, né? Mas nós sabemos que todas as crianças têm uma especificidade do conhecimento que lhe atrai melhor. Então, esse ano nós recebemos também, na turma de maternal, que é a turma de três anos, um aluno, Nicolas Heitor. Ele, assim, não sabíamos qual era a habilidade dele. Ele demonstrava, assim, a socialização dele era no início do ano, nós verificamos que dificuldade de socializar com as outras crianças, dificuldade de socializar com a professora, de cumprir regras. Mas agora, no decorrer do ano, todo o trabalho que foi feito, ele já consegue, ele consegue, nós trabalhamos a autonomia dele, então ele já decide qual brinquedo, ele já decide interagir no parque, utilizar todos os brinquedos no pátio, no refeitório, ele já consegue, já conseguiu entrar na rotina da escola, do ambiente escolar. Como não sabemos qual a habilidade específica dele, a gente faz, assim, uma série de atividades para tentar descobrir no que ele pode, tem um grande potencial. E nós conseguimos descobrir, ele gosta muito de música, gosta muito de dançar. Em seu livro, Teoria das Múltiplas Inteligências, Gardner diz, a música é a corporificação da inteligência no som. A educação deve ser um processo dinâmico, onde a teoria se utilize de mecanismos ou metodologias para transformar seu conteúdo em prática. Assim, as escolas devem criar atividades onde o aluno tenha a oportunidade de participar ativamente nesse contexto. Uma delas é a acolhida. Bom, trabalhar a acolhida na educação infantil é algo, assim, indispensável em todas as escolas, em todas as modalidades, em todos os anos da educação infantil. Porque a acolhida, ela faz parte, desde o primeiro momento que a criança chega à escola, na adaptação, como ela é acolhida, é que vai fazer com que ela se interesse pela escola. Nesse universo de crianças, há as múltiplas inteligências, que um, você percebe nessa acolhida, a desenvoltura das crianças, um mais para a música, para o cantar, outro mais para o dançar. Então, nesse momento de acolhida, nós não só acolhemos para que ela se sinta bem na escola, como nós começamos a observar como está a nossa criança. Crianças, né, precisam ser desenvolvidas, estimuladas, né, então uma aula que estimula é uma aula diferente, é uma aula lúdica, é uma aula que envolve a brincadeira, que convida o aluno a participar. Estimular a criança é parte essencial nessa construção, e uma boa alternativa são os recursos lúdicos e pedagógicos. O grande desafio aqui é fazer com que a escola estimule a criança a pensar e raciocinar. Nesta atividade que vocês podem visualizar, a professora utilizou o recurso da linguagem midiática para desenvolver, primeiro, a habilidade lógico-matemática de resolução de problemas, identificar as emoções, que é a inteligência interpessoal que Gartner preconiza, e a linguística, porque eles também estão desenvolvendo a oralidade junto com a professora. Então, essa é uma atividade que pode ser desenvolvida no dia a dia da escola, enfocando o desenvolvimento das múltiplas inteligências. Essas inteligências, para a escola pública, ela é muito importante, porque a escola não pode padronizar as crianças, e nem excluir. Na realidade, o Gartner, ele inverte tudo, ele faz uma inversão. Em vez de padronização, em vez de uma visão autoritária do professor, ele faz com que essa escola, ela seja modelada, construída, através das potencialidades que as crianças vão trazendo. Então, eu queria conhecer esse pessoal aqui. Qual o nome desse garotão aqui? Ezequiel. E qual a habilidade que a senhora percebe, assim, específica no Ezequiel? É que ele gosta muito de jogar bola, ele é muito agitado, assim, para querer jogar bola, assim, futebol. Ele coloca a meia, o sapato, e chama para ele brincar de bola com ele, chutar bola com ele. Ele gosta muito de bola. E ele é bom de bola? É. Ele fala que ele é o Leymar, aí diz que é o Hulk, depois, aí ele fica aí falando o nome do jogador. E a senhora joga futebol com ele? Jogo. Tem que jogar. O pai dele também. A partir das inteligências de cada aluno, o professor pode construir seu plano de aula, preparando atividades que vão atrair a atenção e, consequentemente, gerar aprendizado. Isso é importante no dia a dia da escola, né, porque ele não vai escolher atividades que eles não gostam. Ele vai partir do princípio de onde tem o interesse, de onde as crianças vão gostar daquilo para poder desenvolver as outras etapas do conhecimento. Então, um aluno que é bom no futebol, não significa que ele não vai ser bom em outras áreas. A professora pode partir daí para buscar o interesse dele naquilo que, no currículo, que é importante desenvolver na criança, né, e não colocar à parte esses talentos, esses pontos de salidade que, muitas vezes, na nossa sociedade, não é visto, não é sensibilizado, não é estimulado. A pintura, a música, a dança, a azar, nós somos humanos por causa das artes, da cultura. Nós não podemos fazer isso na escola. Por isso, vamos na escola. A Rebeca, ela é mais calma, assim, né, bem mais calminha. Já a Rafaela, ela é bem mais agitada, né. Gosta de certas brincadeiras que a Rebeca não gosta. A Rebeca, ela é mais dedicada, assim, para fazer as tarefas, né, ela gosta de fazer, chegar e fazer logo. Quintar, ela gosta de fazer tudo direitinho. Já a Rafaela, não. Então tem que estar em cima dela, incentivando direto, senão ela não faz. Ela é muito diferente uma da outra. A proposta de um trabalho pedagógico sob a perspectiva das múltiplas inteligências faz com que a escola cumpra seu papel social. E qual o papel social da escola? Sheibel responde da seguinte forma. A escola é responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão, no sentido pleno da palavra. Então cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que deseja formar, de acordo com a sua visão de sociedade. Vamos construir uma nova sociedade com os sujeitos que se desenvolvam na escola para fazer diferença na sociedade, para lutar por seu país. Oi! Oi! Bom dia! Bom dia! Eu sou a Aninha! Tudo bem com vocês? Oi! Eu vi um fato! Oi! Oi! Você viu o fato! É, que legal! Mãe! Imagina se o Brasil investisse nisso. Investisse numa construção de um currículo onde essas práticas pedagógicas que envolvem as múltiplas linguagens, elas fossem desenvolvidas. Nós tínhamos um país diferente, né? E tudo tem que começar na educação infantil. Nós não podemos partir do pressuposto que tudo acontece no fundamental. Não. Tudo começa na educação infantil. Então, por isso que a escola tem que trabalhar com esses diferentes olhares, né? Com essas diferentes particularidades que o ser humano traz. Todos nós trazemos, né? Então, isso construiria uma nova sociedade, uma nova escola, um novo futuro para o nosso país. Você pode não ser tão bom em matemática ou talvez não dominar totalmente a linguagem. E ainda assim, ser um excelente músico. O importante nessa busca é que o aluno conheça suas habilidades e suas dificuldades. Assim, ele poderá ir em busca de melhorias. A vida é assim. Uma busca constante para conhecer e aprender. Até mais! Legenda Adriana Zanotto